Com relação ao log, que é a obrigação da guarda do log de acesso para as de grande porte, será no mínimo três anos. E para os prestadores de pequeno porte, no mínimo dois anos. Isso foi feito, inclusive, alinhado com a recomendação do Ministério Público Federal. Com relação a essas grandes discussões, eu acredito que vocês acompanhem as discussões com relação à guarda de log, não é só na Anatel, mas eu acredito que nós tenhamos, o Conselho tenha decidido para o alinhamento disso com as discussões. Mas isso vai ter acordo, por exemplo, com a proposta do Marcos e Rio? Está. Está dentro do parâmetro deles? Com certeza.